A tecnologia RFID está muito presente no nosso dia a dia seja pagando um pedágio com esses sem parar da vida ou então fazendo um pagamento com o nosso cartão de crédito ou de débito e também pagando ali o nosso metrô ou ônibus tudo isso aí utiliza a tecnologia RFID e hoje eu vou te mostrar como fazer um projeto utilizando um módulo muito legal não esse módulo convencional que a gente sempre viu por aí mas um módulo bem especial como que a gente utiliza ele com os nossos projetos seja com o Arduino ou com o SP32 Opa, aqui é a Luan e seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal da Endezer Aqui a gente fala sobre automação residencial com o Arduino, SP32, internet das coisas e vários outros assuntos e mais especificamente nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês o módulo RF deixa eu aproximar aqui para vocês verem o módulo RF da Rayax eles nos enviaram esse módulo aqui para eu apresentar para vocês para vocês conhecerem como utilizar nos seus projetos bom, mas antes da gente partir para o conteúdo não se esquece de deixar o seu like aqui no vídeo isso faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas e também mostra para as marcas para elas nos enviarem mais componentes para vocês aprenderem cada vez mais também verifica aí sua inscrição no canal, beleza? bom, então falando aqui do nosso módulo o que é o RFID? RFID basicamente, a sigla significa Radio Frequency Identification ou identificação por radiofrequência e é basicamente isso que os cartões fazem então deixa eu ver aqui para mostrar para vocês um cartãozinho como esse tem uma tag de RFID aqui nele e ele tem uma certa identificação e ele comunica com receptores através dessa comunicação RF então como eu falei quando a gente vai pagar ali o ônibus e tudo mais utilizando o bilhete único não sei se você é de São Paulo aqui em São Paulo a gente chama de bilhete único ele utiliza essa tecnologia o sem parar, o Connect Car sei lá qual que você usa que a gente coloca ali no carro e vai pagar o pedágio ele utiliza essa tecnologia também então a gente pode fazer vários projetos entre eles, o mais útil que a gente sempre desenvolve quando faz um projetinho com Arduino é o de controle de acesso e que casa bem com a automação residencial então a gente consegue dar o acesso o book é o acesso de uma pessoa através de um cartão RFID e fica um projeto bem legal e é o que a gente vai fazer aqui com esse módulo vamos dar uma olhada ali na página da Rayx para vocês verem um pouco mais a fundo sobre as especificações desse módulo bom, então eu estou aqui no site da Rayx aqui a gente pode ver aqui que esse é o módulo RYRR10S ele também, além do RFID possui a tecnologia NFC que os nossos celulares tem também que os nossos celulares tem também então dá para a gente fazer essa comunicação até com o celular aqui claro, está tudo em inglês porque eles são uma empresa lá de Taiwan eles estão chegando agora no Brasil mas a gente pode ver aqui em especificações a tensão de operação dele que vai de 2.7 até 5.5 então a gente pode usar tanto alimentando com o Arduino com a SP32 o Arduino trabalha com 5 volts a SP32 com o 3.3 tem várias outras especificações aqui mais a fundo questão do range da frequência do radiofrequência dele e aqui em download a gente tem todas as documentações então seja o datasheet do módulo em si do chip dele vamos dar uma olhada aqui no datasheet do módulo então aqui a gente tem o chip ele tem essa conexão aqui a gente pode soltar ele aqui então ele é esse aqui e esse aqui é só a nossa conexão para a gente conectar ali na protoboard então aqui tem mais descrições dele do produto mas eu quero mostrar para vocês aqui abaixo aqui né só falando dos pinos deles tudo mais mas você vai ver aqui como isso aqui fica bem tranquilinho da gente usar a gente vai ter apenas quatro pinos deixa eu até aumentar a tela aqui para vocês verem a gente tem quatro pinos apenas aqui ele nunca foca né e os quatro pinos vão ser alimentação né o VCC e o GND e os outros dois vão ser TX e RX que faz a comunicação serial com os nossos módulos então diferente dos outros módulos RFID que a gente tem por aí que tem um monte de pino para a gente fazer as conexões aqui a gente utiliza apenas o TX e o RX da comunicação serial então o que eu quero mostrar para vocês aqui no datasheet dele são esses códigos aqui de inicialização vocês verem que tem um monte aqui né não precisa decorar esses códigos saber exatamente o que cada um faz nesse início é legal claro depois você lê e se aprofunda mais mas eu vou mostrar para vocês que a gente utiliza eles para inicializar o módulo lá no nosso código então falando já no código eu vou mostrar dois projetos aqui para vocês um de início para a gente ler os cartões né para a gente ler e guardar eles a informação de cada um deles e depois a gente vai fazer um projetinho utilizando ele e o MQTT para a gente na hora que passar o cartão ali ele falar através de um LED mostrar que o acesso foi liberado ou bloqueado e também utilizando o MQTT e o Node-RED a gente visualizar essas informações ali né ter um texto informando que o acesso foi bloqueado ou liberado bom então estamos aqui né no código é só mostrar para vocês aqui a primeira coisa que eu fiz foi colocar essa biblioteca de software serial porque a gente quer utilizar como eu falei né ele utiliza a comunicação serial para se comunicar né o módulo e a ESP32 e ao invés da gente utilizar a porta serial padrão ali e ficar bloqueando a gente de conseguir utilizar a serial normal a gente utiliza essa software serial colocando os pinos cereais na porta 16 e 17 que é o RX2 e o TX2 da ESP32 aqui ó o que eu falei todos aqueles comandos que a gente dá de início para ele né para ele inicializar o módulo então eu vou deixar tudo isso aqui disponível para vocês baixarem esse código tá esse código aqui é o de leitura o código que vai fazer a leitura dos cartões então aqui no comando a gente inicializando todos esses comandos que eu comentei né tá vendo aqui a gente dá esses comandos aqui inicializa eles depois aqui é onde a gente vai mostrar né a leitura serial essa função aqui é onde a gente vai ler o nosso tag e aqui no loop a gente só vai printando né procurando para o novo cartão depois a gente dá a resposta mostra o que é que tá e aqui ele mostra né se o cartão for detectado ele mostra o ID da tag né porque cada cartão ele tem uma tag ID diferente então ele vai e printa e se ele não detectar ele vai printar aqui nenhuma tag detectada então vamos passar esse código aqui para SP32 conectar ali o módulo e eu mostro para vocês funcionando na prática beleza código passado tá inicializando aqui os comandos ele retorna 00 mesmo e ele tá lendo ali e buscando né então eu tô aqui já com o nosso circuito montado vou passar o o nosso cartão e ele já identificou aqui a tag tá vendo deixa eu pausar aqui para vocês verem essa aqui é a identificação desse cartão vamos passar mais um para a gente conseguir gravar deixa eu só voltar aqui passar mais um beleza e esse aqui é desse meu outro cartão eu tô com esse outro cartão aqui mas eu não vou passar ele porque a gente vai usar três é três condições uma de um cartão liberado outra de um cartão bloqueado e outra de um cartão não conhecido então eu tô até aqui já com outro código que a gente vai fazer o nosso projeto real então esse código aqui ele já é mais completo a gente vai utilizar aqui o PubSubClient para fazer o projeto MQTT caso você não saiba a gente tem um vídeo completo aqui mostrando como utilizar o MQTT com a SP32 eu vou deixar nos cards para vocês darem uma olhada depois fazendo a mesma coisa com porta serial aqui eu só tô definindo o LED verde para falar que tá funcionando que foi liberado o acesso o LED vermelho para falar que foi bloqueado e eu coloquei um buzzer para fazer um somzinho aí também mesma coisa de inicialização já aqui a gente criou essa estrutura tag com a string do cartão e falando se ele tem acesso ou não então aqui eu tô colocando o cartão do Nubank que ele não vai ter acesso então o zero vai falar que não tem acesso e o outro cartão que é o cartão em branco aqui eu coloquei um para falar que tem acesso então aqui é a string do cartão e aqui é falando se ele tem acesso ou não e o outro eu não coloquei porque a gente não vai utilizar então aqui as configurações normais de de Wi-Fi o senha o broker MQTT mas eu quero mostrar para vocês aqui abaixo nesse código a gente vai definir lembra que zero é para que não tenha acesso um é para que tenha acesso então eu inicio a tag com dois porque se ele não for nenhum desses dois ele vai falar que não é reconhecido então aqui se o status da tag for um então ele vai dar acesso liberado a gente vai acender o LED verde e vamos publicar no nosso tópico que o acesso foi liberado a mesma coisa aqui para o zero acesso negado acender o LED vermelho e dar um acesso negado lá no nosso tópico e se for dois vai falar que não é reconhecido e a mesma coisa publicar no tópico e só fazer dois barulhinhos aqui com o buzzer e depois eu desligo os dois LEDs para eles só ligarem quando for detectado vamos novamente passar ali o programa para a nossa SQ32 beleza, código passado vamos dar uma olhada ali tudo isso funcionando bom, então estamos aqui com o circuito ligado já coloquei aqui os LEDs para informar e também o buzzer para fazer um barulhinho eu coloquei isso aqui para o acesso liberado o LED verde o acesso bloqueado o LED vermelho e o buzzer só para identificar fazer os barulhinhos aí e também quando o cartão não for reconhecido então estou aqui com alguns cartões esse aqui foi o que eu gravei para o acesso liberado então vou até aqui mostrar no olho vou até aqui mostrar para vocês no olho red que a gente está utilizando o MQTT também só para ver se foca aí então quando eu aproximo aqui ele acende o LED verde faz um barulhinho e mostra aqui o acesso liberado esse outro que eu coloquei aqui também deu acesso negado assim deu vermelhinho aqui escrito acesso negado e esse meu outro cartão aqui eu nem gravei nem nada vai ser um cartão que ele nem vai reconhecer deu aqui ó cartão não reconhecido e só fez o barulhinho aqui pelo pelo buzzer então é dessa forma que a gente utiliza aqui o nosso módulo RF da Rayax bom e por esse vídeo é só espero que vocês tenham gostado do módulo RFID da Rayax é um módulo bem legal bem versátil dá para utilizar em vários projetos deixa aí nos comentários o que você achou se você já utilizou o outro e o que você achou na comparação com esse aqui também verifica aí a sua inscrição no nosso canal e deixa um like aqui beleza lembrando que se vocês querem aprender a criar suas automações residenciais seja com o Arduino ou com a ESP32 eu vou deixar na descrição o link para vocês conhecerem os nossos treinamentos também vou deixar na descrição os códigos que a gente utilizou aqui no vídeo e também para vocês comprarem o módulo de vocês um grande abraço valeu falou e até mais o módulo de vocês